Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Waylanders aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E aí galera, eu ganhei esse jogo aqui, eu quero mostrar pra vocês, porque esse jogo aqui, ele vai muito na linha de Dragon Age. Pra quem é muito das antigas no canal aqui, sabe que eu já trouxe Dragon Age pro canal, sabe que é um estilo de jogo que eu curtia muito antigamente, hoje em dia eu quase não jogo mais esse estilo, mas eu achei a pegada de The Waylanders bem interessante e eu quero mostrar pra vocês. Eu só quero lembrar o seguinte, galera, esse jogo aqui, ele tá em early, 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 early access, tá? Então tem muita coisa que até o lançamento vai mudar, os desenvolvedores deixam isso bem claro dentro do jogo, quando eles me enviaram, eles pedindo pra eu falar isso, enfim, tem muita coisa. Só que o jogo já promete primeiro, porque o jogo tá muito bonito e porque a história tá bem bacana, tá? Jogo ambientado dentro da cultura celta, que é outra coisa que me chamou a atenção também. Então aqui nós vamos lutar contra deuses celtas, contra um império celta na época medieval, enfim. E até onde eu entendi, vai ter uma pegada de viagem no tempo aqui também. Ainda não entendi muito bem o que eles quiseram dizer com isso, mas é interessante. Vamos lá, galera, vamos começar a nova jogatina. Eu nunca joguei o jogo, tá, galera? Tô abrindo o jogo agora pela primeira vez, então vocês vão me ver aprendendo o jogo também. Aparentemente nós temos algumas raças aqui, né, raças disponíveis. Nós temos os humanos, os werewolves, curtir, hein, werewolves da hora. Nós temos os morian, que não tenho a mínima ideia, ali tem uma pequena descrição, não vou fazer pra vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo. E nós temos também o semi-fomorian, tá? Eu definitivamente não vou jogar de humanos, né, porque seria muito chato simplesmente jogar de humanos. Se você tem outras opções, você joga de outras opções. Então, eu vou jogar Forged in Flame, Carbent from Hawk, Increase the Resistance to Wind Damage, To Earth Damage, Fat Damage. Isso aqui, a resistência dele é um pouco melhor, mas eu quero jogar com os werewolves aqui, galera. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com os werewolves, tá? Então, eu vou colocar a minha raça aqui. A classe, nós vamos ser Warrior, Guardian, Rogue, Ranger, Sorcerer, ou nós vamos ser Healer, né? Obviamente, nós vamos ser Sorcerer, porque, né, a primeira coisa que você faz com esses jogos, você tem que testar se vai rolar ser Sorcerer ou se não vai. Vamos dar uma customizada aqui rapidinho, só pra ver quais as opções que tem. Tem algumas opções da hora, né? Eu quero... eu meio que gostei dessa, mas eu acho que eu vou com essa aqui, vai. E Facial Hair, vamos fazer... curtir essa. Essa é da hora. Essa aqui, porque é mais estilo Anão. Anão Viking. Uau! Vocês viram isso aqui? Da hora. Só que aquele negócio ali na cara dele fica parecendo um machucado, um negócio aberto, né, galera? Vamos com isso aqui, que daí isso aqui não fica parecendo um negócio aberto, sei lá. De a cor do olho, eu vou colocar aqui. Cadê? Eu quero... não tem verde? Não, quer dizer, não tem preto. Ok. Vamos com o olho vermelhão aqui, só pra dar aquela destacada, galera. Status, dá pra eu mexer aqui também? Tenho a mínima ideia, mas imagine que como eu sou mago, eu tenho que ter inteligência, né? Então, vamos botar inteligência aqui, é isso. Consegui comprar mais pontos ainda, eu tenho dois pontos ali pra comprar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de força de vontade, talvez, né? Vamos com Perceptionzinho aqui também, Perception sempre é bom. Agilidade, 7 tá bom, com 5, e 5, tá ok. Let's go, baby! Identidade, qual não é o... Tenho a mínima ideia do que isso faz. Tá bom, a gente vai com isso aqui. Não, a gente vai com o primeiro, vai. O primeiro é melhor. Let's go, baby! Vamos lá, galera. Vocês estão animados também? Porque eu estou... Ok, então, os barquinhos lá longe. Tem um imperador olhando ali, né? Pra lua. Aparentemente, é um humano. Você é o primeiro que se levantar, meu reino. Sempre. Tem alguma coisa que você precisa? Não, não. Eu... Eu estou esperando para esse dia toda a vida. O momento que eu finalmente encontrei a Tua-Tatadan. O momento que nós finalmente misturamos nosso mundo em uma. As eu. Eu. Você pode ter que me deixar de me dar o meu corpo em minha boca. Me encontrar meus gods, meus heros. É muito importante. Você não tem que fazer nenhum de falar. Ou conviver eles a teoria de igual. É meu trabalho. Por isso, eu estou agradecido. O que outros estão awake? O novo soldier woke até mesmo antes de mim. O que outros estão começando a se sentir. O que é meu filho? Você quer a resposta honesta, ou... Ele é rápido asleep, não é? Ele não foi para dormir até dois horas atrás. Eu tenho certeza que ele ainda está drunk. Eu pedi-o para guardar ele, para guardar ele. Eu sei, mas... Talvez o príncipe permaneça aqui no navio, durante as negociações hoje. E como ele vai aprender? Não de você, eu acredito. Ouch! Certo, mas... Ouch! Quanto tempo eles foram lá? O tempo todo. Então... Como você se sente em conhecer os deuses hoje? Então, galera, só para deixar claro. O jogo, ele se baseia nessa negociação aqui. Isso aqui, de fato, é o início do jogo. Nós fomos lá negociar com os deuses celtas. Alguma coisa que eu não me lembro agora, exatamente. E essa negociação, ela vai sair extremamente errada. E por conta disso, todo o nosso povo, ele vai ser fragmentado. Ele vai começar a se rebelar. Enfim, vai ter um monte de coisas que vão acontecer. E você está no meio disso. Então, a sua decisão vai ser, tipo... Ah, eu vou... E aqui começa a entrada de Dragon Age, né? Você tem várias decisões durante o seu caminho. Eu vou defender o príncipe? Esse cara aqui que está bêbado, que não está fazendo nada para ele herdar? Porque ele é filho do cara? Então, ele tem que ser o herdeiro mesmo? Ou então, eu vou entregar o controle para o povo celta? Ou então, eu vou entregar para alguma facção em si? Porque as facções são melhores? Então, essa é a pegada do jogo. Você fica no meio de um jogo político, por causa dessa negociação aqui, que sai muito errada. A gente vai quase morrer nessa negociação. Estou dando spoiler, né? E o rei vai morrer, e o príncipe vai querer herdar, e daí começa a loucura, tá? Então, como que você se sente para encontrar os deuses hoje? Honestamente, eu estou nervoso. Estou aqui simplesmente para fazer meu trabalho. Meus sentimentos não importam realmente. Estou aqui para proteger você, meu lich. É... Ah, eu vou passar aqui, vai. Esse cara parece bom. Esse cara parece bom. Mas, claro, meu lich. Vamos? Vamos? Ah, que foda. Caramba, até arrepiai. Muito foda. Para quem curte livro de fantasia, uau. Uau. Me arrepiei de verdade. Fala sério. O jogo realmente sabe como começar uma boa história. E isso é RPG, galera. Você tem que estar envolvido na história. Ela vai ser uma das que vai ir. Você está bem. Você tem que aprender a shut-up antes de se tornar 30. Be bom, meu querido. O sol ainda não se arreia ainda. Sim, porque no tempo é quando ninguém sempre faz ou diz nada de nada. Você é insufferável. Eu amo você, também. Sustenance has arrived. Oh, meu Deus. Eu estou positivamente famosa. Você ate mais do que alguém do outro dia ontem. Aparentemente, sobrou para mim, né? Jornada para Edisfal encontrar a população. Então, está me ensinando aqui a fazer a movimentação. Ok? Tranquilo. Legal. Tem que clicar ali para fechar. Uau. O controle é rápido, galera. Então, tem o zoom in aqui. Zoom out. O zoom está... Não está deslizando da forma que eu gostaria, mas está ok. Esse aqui é o modo meio terceira pessoa. A câmera aqui também com o mouse. É. Na verdade, sensibilidade também é o baixo. Vamos conversar com esse cara aqui. E aí, Brody? Tem que clicar em você para conversar? É, né? Botão direito, talvez? Botão direito, ok. Onde você está? O lugar do mundo mais grande do mundo, Grécia. É, tem um jeito, ok. Todos os heróis verdadeiros precisam ir em uma jornada de vida mudando, como Odysseus. Para crescer, devemos deixar nossas casas e enfrentar os perigos desconhecidos. Essa é a minha meta. Não me enxerga, eu já sou um herói, mas poderia usar uma história melhor para os livros de história. Não está, né? Tchau, meu querido, é isso. Ah, então eu te achei, eu não quero bater papo com você, não. Vamos ver o que eu tenho que falar. Ah, eu tenho que falar com todo mundo. Oh, crap, fala sério. E aí, o Brody? Nós estamos tão maravilhosos. E o Pipe? Vamos pular, né? Não tem nada acontecendo aqui demais. Tchau, conversar com ela. Conversar com o outro aqui. Eu só vou conversar porque eu estou fazendo a missão, galera, de verdade. Nós estamos... Será que eu já posso sair? Já conta? Ok. Não preciso passar em tudo para contar, não. E aí, Brody? Bate um papo que nós dois. Eu vivi lá, desde que eu encontrei... O cara aparentemente não é doída. Ok. Ah, tchau. Só isso que a gente precisava. Perfeito. E agora eu conversei com todo mundo, eu tenho que encontrar a população. Ah, a tripulação. Perdão. População. Ah, vamos ver se tem alguém por aqui. Vamos subir. Imagino eu que seja ali. Será que eu consigo pular? Aparentemente não. Não consigo atacar? Aparentemente não. Oh, crap. Não, não. Aqui é o limite. Não consigo subir. Oh, 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 oh. Ah, o objetivo... Ah, é do outro lado. O objetivo está marcado como vermelho no mapa. Agora que eu percebi o minimapa, senão eu não teria percebido. O gráfico está bonito, né, galera? Não dá para falar diferente. Vamos tentar abrir essa porta aqui. Perfeito. Roubaram o príncipe, né, cara? E aí, gregão? E aí, gregão? Vem, senhoras e senhores. Prince Lugade. Eu quero mostrar um pouquinho do jogo, então vamos pular isso aqui, galera. Aposto que o rei ia chegar ali, ia dar um saco rei de todo mundo e tal. Agora isso aqui eu acho que é importante. Agora isso aqui eu acho que é importante. Mas é estranho. Não havia pessoas a ser visto. Não eram exatamente pessoas, Tereza. Eles são deuses. Eu sei. Os nossos deuses. Mas não caminham pela terra? Não caminham por espalho quando caminham por arredores? O que você quer dizer? Não há nada. Não há nada. Não há nada. Cara, é meio que não respeita os deuses, né? Cara, é meio que não respeita os deuses. Eu não acredito que você fez me compartilhar um cabelo com esse... Esse... Speak, child. O que eu sou? Enfim! Eu fiz tudo em meu poder, tanto como o rei e o pai, para preparar você para o reino. Você é um adulto agora, e a mãe e eu, não sabemos o que mais podemos fazer. Quando nós voltamos para Galicia, eu chamo de consul. Nós precisamos decidir se você vai ser usado para o reino. Mas o pai... Eita porra! como a sua majestade. A sua majestade, não o pai. Stopa correndo e volta para o trabalho. Uau! Aí o cara... Brabão, né? E aí, amigão? Podia ter um botão pra... Ah, isso aqui... Gira a câmera, legal. Ah, podia ter um botão aqui, pra gente conversar com as pessoas, ao invés de clicar. Não gostei disso. Ah, que você sabe do negócio ali? Tamo junto, então. Thank you, tchau. Ah, que você sabe do príncipe ali, é nóis, tchau. Eu acho que seria com ele, mas agora eu vou conversar com o príncipe ali, sério. Com o rei, na verdade. Ô, Brody. Tá escrito aqui que eu tenho que conversar com você. Ok. Beleza. Tchau. Você faz parte da minha missão, eu acho. Vou conversar aqui com o rei. Você não precisa de ajuda para o preparo de negociação? O que vai acontecer com o rei? Então, o próprio rei não quer que o príncipe erra de um negócio, né? Putz. Eu apoio a decisão dele, ou eu falo que ele é o filho dele? Eu apoio, vai. Uau. É isso aí, então. Tchau. Conversei com o cara, e eu tenho que falar com o príncipe. Cadê o príncipe? E aí, príncipe? Seu pai ali não tá muito feliz com você, não. Parece que tem alguma coisa ali com um... Como darei ele? Eu sou o filho dele. Isso significa nada para ele? Que revolta é essa, velho? Por que ele não pode aceitar que eu estou tentando o meu melhor? Hum, será que ele sabe o que eu estou tentando? Desculpa aí, eu não sei. Eu ainda sou jovem, eu ainda tenho tempo para crescer nisso. Meu pai é um rei incrível. Mas ele não era perfeito na minha idade. Ah, então a culpa é do... Por que ele está me mantendo com um padrão tão alto? Será que ele está me mantendo? Ah, ele pode morrer no mundo por tudo que eu quero. Ok. Você quer ser o rei? Não importa o que eu queria. É o meu casamento. Ou o que é. A mãe nunca se abriu sobre isso. Hum. Eu sempre tive que ser o príncipe. Se eu gostei ou não. Agora a sua majestade está colocando na minha face. Arrido. É verdade. Muito maduro da sua parte. Tchau. Beleza. Conversei com o cara. E agora? Tenho que falar com o líder da brigante. Tem que voltar para a cabine. Vamos voltar para a cabine ali então. Tranquilo. Cara, eu quero ver a ação. Eu quero chegar a falar com os deuses. What the fuck? Aquele corvo ali é meio suspeito. Bom, eu já imaginava que ele seria suspeito. O cara não ia chegar ali à toa. Mas chegou. O que é? Não é bom. Eu preciso mais, Amagin. Nós podemos fazer melhor do que isso. Como você pode me dizer o que fazer depois de me enxergar em frente a Tuafa? Oh, a Tuafa que just atacou? A Tuafa, né? Sim, eu sou uma vachada por dimmerem sua opinião de seu coração. Não acredite, não acredite. O que é isso? O que é isso? Help! Isso aqui foi um teleporte Meio grande, né? Mas tudo bem Alguma coisa aconteceu, aparentemente Alto ataque, tranquilo É nóis Morto com sucesso Pô, respeita aí, rapaz Sou o grande mago dos poderosos reinos aqui Como é que eu pego isso aqui? Pega tudo aí, é nóis Pra que lado? Acho que o príncipe tá ali atrás, na verdade What the fuck? Por que eu vou lá? Por aqui, talvez? Não, ele tá atrás mesmo Vou ajudar o cara aqui Oh, e aí, príncipe? Como é que você vai, cara? Não sou dos mais fortes, não, viu? Só pra ficar claro Eu tenho cinco de força É sério que eu vou levantar esse trono Beleza, então, esse trono, esse tronco Obrigado Agora, vamos crushar esses bastardos Hum, tá brabão É nóis, príncipe Chega aí Inclusive, o que que é isso aqui? É o tanto que ele tem que ser agressivo? Talvez, né? Ele tem umas magias diferentes aqui Devastar e Strike Ok Então, vamos Bora aí Não sei pra onde eu tenho que ir Consigo abrir um mapa Mzinho aqui Eu acho que eu tô aqui Eu tenho que chegar ali Beleza Então, só... Não É o contrário Estou aqui Eu tenho que vir pra cá Perfeito E pra onde eu tô apontando É o lado que eu tenho que ir, certo? Tem uma mínima ideia Aparentemente ali Eu estou apontando pra parede É, não Tô voltando Ok Olha o God Essa câmera Não é do... Das mais agradáveis Mas vamos lá Bora, príncipe É nóis Chega aqui Nunca deixei você morrer Junto aí com os canibais Fica tranquilo Não teve o corte Wow Tem um pausezinho Acabei de aprender Não sabia nem Que tinha esse pause aqui Corre Beleza Eu sinto falta De um botão De trocar de target Apesar que ele tá Trocando target automático Mas não é uma coisa Que em particular Eu gosto Achamos o cara aqui Aquele cara Que tava lá também A gente tava brigando aqui Tem uns caras lá no fundo Tem uma certa travada aqui Galera Que não tá das melhores não Tá Isso aqui é um problema Na gameplay mesmo Vou deixar claro Beleza Estou indo com sucesso O cara já se juntou A minha Nóis Pera aí Amizade Sério isso? Pera aí Os caras que são guerreiros Eu tô de boa A batalha galera A gameplay aqui Eu sinceramente Não tô sentindo Tão fluida não Tá Eu acho que ainda Falta um pouco aqui Pra eles trabalhar Pra poder chorar Eu não sei O cara aparentemente Não gostou Da ideia de Eu não consegui Atacar os caras Oh Father A gente chegou A gente chegou É sim É o desenvolvedor Isso é o teu Falt Tinha tá faltando O caras Acende e tudo mais E tudo mais You're still alive Not if you keep doing that We need to get the king back to the boats Agreed Here You're not stable enough for me to remove the spearhead But that should make things a bit more comfortable Mas aparentemente ele foi espetado por alguma coisa Nothing about this is comfortable Your majesty Can you stand? Here I'll help you I've got you your majesty I'll carry you home I'm alright I can stand I just Need to go slow Keep them off me We can do that I'll meet you at the beach Ok É isso Então o Armer Jim entrou na nossa classe Agora eu posso virar um healer Ou um... Ah não A classe do Armer Jim Ele vai ser um healer Porque eu já sou o sorcerer do negócio Beleza galera Agora é essa pose aqui que não tem nada a ver né O cara para e ele fala Mas é isso Galera eu vou encerrar Uau Será que é um deus? Da hora Da hora Galera eu vou encerrar Eu espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi só um preview do preview É muito importante Eu vou reforçar de novo galera Esse jogo está em extremo early access Os desenvolvedores deixaram claro Que está faltando cutscenes Que está faltando sons Que está faltando um monte de coisa Então é bom deixar isso claro Para a galera também Meu deus é só isso o jogo e tal Não cara não é só isso Isso aqui é só para você ter uma ideia Do que é o jogo Tudo bem Meu nome é Waka Espero que vocês tenham gostado De verdade se gostaram Deixa aquele like Deixa aquele comentário aqui Dizendo gostei Muito obrigado por ter assistido Aquele abraço Até mais Tchau 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 tchau